Não, era pra trás, porra! Ah, eu peguei a... Ah, mano, é muito cago. Agora que eu vi a piranha... Ah, não, o casal azul, o bolanete... NÃO! AAAAAAAA! VAMOS! 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 Meu Deus, eu pipoco muito, véi! Não, fiquei o último, não. Fiquei o último, tá certo. Meu Deus... Não, nem o último nessa jota, véi! Mano, aquela porra, aquela piranha ali, fazendo marabarismo, sinal, véi!